Se numa noite eu viesse ao clarão do luar Cantando e aos compassos de uma canção Te acordar, talvez, com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer um beijo, um sorriso Ou uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa e simbora A saudade que mora no meu coração A saudade que mora no meu coração Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer um beijo, um sorriso Ou uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa e simbora A saudade que mora no meu coração 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 A saudade que mora no meu coração